Ai, bom dia! Ai, gente, que friozinho gostoso que tá aqui, não dá vontade de levantar de jeito nenhum. Hoje é o dia de gravar pro YouTube, né? Mas tamo aqui gravando linda e fina, olha, com buraco na parede e tudo, olha aqui. Ai, que desmanzeu, fumar de semana, o que a gente pode fazer? Não mudei de casa, hein? Aí o YouTube, no primeiro minuto de vídeo, fala, já crente aos pais, já não vai, né? Mas vamos levantar. Ai, gente, já banhei a sujar cedo lavando louco. Na verdade, devia ter lavado ontem à noite, né? Mas não há preguiça que me consome, que vocês não imaginam. E só cai era de roupa pra lavar que tem hoje ainda. Um banheiro. Ai, o sábado da gente não é fácil, né? Eles deviam ter mandado a gente filmar no domingo, apesar que no domingo tem serviço também, né? Ai, não adianta, gente. O dia que pede pra filmar a vida do pobre é serviço. Ai, finíssima, não tem quem esfregue uma panela melhor que eu. E mesmo assim, ela é preta. Olha a bunda dessa panela, gente do céu. Eu hei de achar um vídeo pra limpar a bunda dessa panela. Cês vão ver, cês não perdem por esperar. Agora já tô esquentando água pra poder fazer um chazinho, né? Um chazinho de maçã com canela que é pra poder dar uma despertada, né? E um pão na chapa bem queimadinho na minha panela egípcia. Nessa panela aqui, Cleópatra fazia café da manhã com leite de preá pra Salomão. Primeiro descia a lavar a louça do Rio Nilo, depois voltava pra pirâmide do Egito. Pergunte se essa panela para no fogão e fica dançando, fumbá do céu. Pera lá. Pronto. Retinha, fumbá. Parece que eu comprei hoje. Pobre se vira, né? Ó, coloquei. Olha, uma bênção. Não dança mais. Ó, só ligar agora o fogo. Passar um pouquinho da manteiga, como quem não quer nada. Manteiga é mal de zé, né? Mas é margarina aqui em casa. Que dá mais barato. Pega o pãozinho e põe pra torrar. Olha lá, já tá torradinho, gente. Olha que gostoso. Agora eu tomo café aqui, fumbá. Olha que bonito que ficou os pãozinhos. Eu tomo aqui porque daí eu já vou assistindo alguma coisinha cedo, antes de começar a editar o vídeo pra vocês. Tá pelando de quente. Ai, que chá cheiroso. Sinto cheiro pra vocês verem. Comer uma banana também, né? Pra alimentar a macaca que vive dentro de mim. Ai, credo. Não vou morar o macaco da gente pra gente. Mas eu vi da internet que diz que banana tem um negócio nela aqui que eu não sei o que é. Diz que é antidepressivo. Então é bom a gente tá comendo, né? Além de mais é mais barato. E se tá na internet é verdade, né, fumbá? Não é que nós somos desses. Ai, gosto de separar na roupa pra lavar aqui, gente. Vai dar duas batidas de roupa hoje. Tem bastante, viu? Vai fazer o quê? É cueca freada, short furado, camiseta da gola cansada. Aqui tem tudo, gente. Ai, garanto que o vídeo de todo mundo vai ser mostrando as coisas bonitas, né? As coisas interessantes. O vídeo da cadela aqui vai ser fazendo serviço na casa. Arrumando, limpando, passando e dobrando. Ó, ai que vida, gente do céu. E agora aqui eu fico, gente. Tô aí cinco horas editando o vídeo pra vocês. Sento aqui, chega a grudar a bunda na cadeira. Mas vai fazer o quê, né? É aqui que as coisas acontecem. Vai pra vocês verem o fato que eu falo que eu fico arcado, ó. Fico desse jeito aqui. Também tem que colocar a postura do computador. Daqui uns dias lá se eu pede repor nas minhas costas. Tanto que eu fico nessa posição. Daqui da hora eu faço assim, ó. Parece uma siriema no vento, mas é pra ser um exercício. Ó, e lavadinha já, gente do céu. Ai, que cheiro gostoso. Tem que lembrar de pegar aqui depois, né? Porque a semana passada eu esqueci três dias aqui no varal. A hora que eu fui pegar tava até seca. O short parava em pé. A calça tava até com a perna cruzada, assim, esperando eu. A camiseta parecia que tava no spa. Isso se não sentar passarinho no varal e cagar na roupa da gente. Porque tem hora que eu vou falar bem a verdade. Prontinho, fumbá. Tá tudo penduradinho já. Agora é só voltar lá e editar os vídeos. A mãe acabou de ligar pra mim. Diz que é pra almoçar lá que tem comida gostosa. Eu vou ter que ir de inocente, né, gente? O que eu posso fazer? Eu vou lá. Quero chegar lá que nem um cachorro perdigueiro. Tô sentindo que era pra eu ter colocado uma brusa, gente do céu. Tá o sol, mas tá um vento gelado. Tô tudo arrepiado. As coxas, a bunda, tá que nem couro de frango quando você compra no mercado. Tudo afim. Ai, eu sou muito frio e do cresta. Tenho quase certeza que quando eu vim pra nascer era pra ter nascido no Nordeste. Foi por um erro, por um trisco da mãe que eu nasci em Corona mais cedo. Mas tá bom, né? Vai fazer o quê? Um dia eu vou visitar o Nordeste. Mas daí eu vou andando pro meio do sol, que pelo menos vai caminhando e vai calangueando, né? Vai esquentando o couro. Cheguei aqui da casa da mãe agora. Vamos ver o que tem pra comer aqui que eu tô... Ai, morri de fome. Ó, delícia com essa panela, né? Um torresmo. Ai, que delícia. Um viradinho de socha com as coisas. Um arrozinho branco. E uma saladinha de tomate com alface. Olha que pratada bonita, gente do céu, olha. Chega de dar água na boca, dizendo, chega. Bom almoço pra vocês. Olha onde que eu tô enfiado aqui, só pra vocês morrerem de inveja. Cheio de jabuticaba aqui, fubá do céu. Hum, tá docinho, olha. Tá forrado de jabuticaba aqui. Eu só quero as grandonas, né? Mas é gostoso de jabuticaba, né? Quando eu era criança, eu chupava um monte de jabuticaba. A turma falava que ressecava, mas eu não ressecava. Eu ficava pensando assim, será que a minha tripe é larga, que eu não resseco? Pra não falar outra coisa, né? Mas tá docinho, fubá do céu. Olha que monte. Hum, tá volotado de passarinho. A hora que eu trepei na árvore, saíram tudo correndo. Correndo não, voando, né? Que passarinho não corre. Olha essa parte aqui, ó. Tá forrado também. Hum, espirrou no meu zóio. Ai, olha, abriu o lado errado. Que delícia. Daí vocês falam assim, ai, fubá, você não vai lavar? Aí quando eu era criança, eu comia tudo sem lavar. Nunca morri. Quando eu como assim no pé, eu como aqui do jeito que tá. Mas daí quando eu coio um monte, eu levo lá e eu lavo. Tá doce que tá um melto lá, ó o chão lá, ó. Se eu cair, meu Deus do céu, desbarranca tudo pra baixo. Eu adoro japo de cabo, vocês gostam também? Ó, já peguei uma sacolada de japo de cabo aqui pra mim. Vou colocar na geladeira que é gostoso gelado, né? Peguei também a minha marmitinha aqui da janta. Pra não perder o costume. Porque esse virado da mãe tá uma delícia. Ai, vocês nem imaginam. Já vou comer hoje e se sobrar, como amanhã também. Que agora barriga cheia, pé na areia. Olha como eu sou desorientado. Eu fiz uma listinha porque eu precisava no mercado pegar os negócios. Passei da frente do mercado, não entrei, não lembrei, Deus do céu. Fora, eu coloquei o lixo hoje pro coletor passar a pegar. Pergunte se hoje é dia. Eu tô achando que hoje é sexto, hoje é sábado. Pô, deixa eu voltar lá no mercado que eu tenho que dar uma limpada nessa casa ainda. Pelo menos uma benzina eu tenho que dar hoje. Ai, meu Deus, que tanto sobe e desce rua. Não há saúde que aguente. Pelo menos a bunda da gente fica dura, né? Deixa eu ver se eu acho aqui que é coisa pra fazer vídeo pra vocês essa semana. Tô precisando. O duro de morar em cidade pequena é que a gente vê ingredientes na internet. Chega que não tem depois. Cidade pequena a gente tem que dar graças a Deus de ter um arroz, um feijão. Ai, achei aqui o que eu precisava. Eu não posso mostrar pra vocês já o que é que vai ficar pro vídeo dessa semana. Ai, gente, eu nunca comprei isso na minha vida, não sei nem o que que é. Mas pra dar uma pista é uma semente. Agora eu pergunto pra vocês, nós que é pobre, que gosta de tá cheirando os vidros de produto no mercado, como que faz com essa máscara? Se o pobre entra no mercado e não cheira produto, é a mesma coisa de entrar no banho e não se moiar. O gostoso é se sentir o sabor do produto, o sabor não, o cheiro. Não tô comendo o sabão aqui ainda. Tô aqui descarregando as coisas que eu comprei, fubá. E eu peguei dois empanados de frango lá. Empanado de frango tem hora na casa da gente que mora sozinho, salva o almoço da gente, né? Mas parece que o empanado diminuiu, vocês não acham? Primeiro na minha vida eu senti que o babalú diminuiu. A hora que eu fui mastigar um babalú, ele tava mais ou menos do tamanho do tic tac. Agora o empanado de frango. Onde que vai parar isso, Brasil? Gente, minha casa tá uma bagunça, tá uma bagunça que não tem como, porque eu já tô meio que arrumando as coisas pra poder mudar. Isso que eu nem sei quando que eu vou mudar. Diz que é logo, né? E eu vou ter que limpar assim meio pro meio da casa mesmo. Mas o banheiro tá ali esperando eu, firme e forte. Olha, eu tô arrasando no mop aqui, pois eu quero tá vivo e com saúde. Podia que inventar a tarde a casa autolimpante. Eu quero ter o gosto de apertar o botão assim da minha casa autolimpante. Vai dar assim ó, limpar tudo. Tô falando, o vídeo de todo mundo vai ser ou numa piscina, ou num camping, ou mostrando coisas luxuosas, ou da cadela que é limpando a casa. Olha, a cachorrada latindo lá fora. Ah, vou falar bem a verdade. Até essas horas, gente do céu, sobra pra nós? Acabei de ver aqui que eu comprei um sabão em pó lá no mercado que diz que rende 5 lavagens. Você acha? Mas nunca nesse Brasil. Aqui em casa vai render 15. Aqui em casa, sabão em pó, douro triplo e o amaciante, quatriplo. Agora eu tenho que dar um pega na cozinha. E a sorte que o fogão tá limpo. E depois os outros cômodos tem que limpar meio assim por cima. Os outros cômodos. Tem que ver pessoas que moram numa mansão. Ai, gente do céu, eu tô moído. Moído não, eu tô esvairido. Mas eu parei um pouquinho pra comer aqui. Fiz um pão com... Moçarela, moçarela do resto do vídeo lá. Mas tinha feito nem sei do que. E goiabada. Daí, ó, coloquei pra derreter, gente, ó. E um leite com achocolatado de morango, que faz hora que eu tava com vontade também. Hum, peço gostoso. Coisa de lombreguedo, mas é. Ai, não aguentei, deitei. Ai, tô cansado, gente do céu. Não sei o que acontece com essa canseira minha. Deve ser verme. Tô com dor nas costas, dor na escadeira, dor na batata da perna. Ai, eu tenho que descansar um pouco. Eu sei que a casa tá precisando de um trato, mas... Ah, também. Deixa pra depois. Vou só assistir alguma coisinha aqui. Depois eu continuo me empreitada. Ai, deu uma dormida aqui, uma cochilada. Ai, gente, vocês pensam que acabou? Acabou não, que tem que recolher a roupa ainda. A sorte que já tá tudo sequinho. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá cheiroso, cheiro pra vocês, hein. Podia tá numa loja de roupa agora, comprando. Podia tá numa boutique. Podia tá numa pechicha. Podia tá num brechó que fosse. Mas tô recolhendo roupa. E eu tenho que tratar de dobrar tudo, porque se eu não dobrar agora, roubar, depois eu fico com preguiça, eu soco tudo dentro do guarda-loupa. É só Deus pra ter piedade. Aí, agora é só colocar cada um no seu lugar. Ai, esse guarda-loupa precisa de uma arrumada também. Esses dias eu arrumei o guarda-loupa, gente. Não sei o que aconteceu. Do nada ele amanheceu assim revirado. O dos seis amanhece revirado também. Eu tenho certeza que amanhece. Não é possível que só o meu que amanheça assim. Não tem condições. Ai, gente, situação. Tô falando de vocês. O vídeo de todo mundo vai ser fazendo as coisas legais, as coisas que todo mundo gosta de fazer, as coisas interessantes. Tá, danada. Aqui é a Ariana Vasco. O que eu posso fazer se eles escolheram justo hoje? A vida da gente tem hora que não é fácil, né, fubá? Ai, meu Deus. Eu tenho que deixar esse banheiro piscando hoje, aí. Porque tá com cheiro de banheiro rodoviária. Olha que peguei a buchinha velha que eu lavava a louça, né? Que pobre se vira. Vamos alhear esse vaso. Tem que ficar na situação que dê pra jantar aqui em cima. Ai, pra terminar o banheiro, terminei com banho. Vocês saem disso também, gente? Não tem como, né? Terminou de limpar o banheiro, lavar o banheiro, o meu tá piscando. Dá pra jantar tanto no vaso quanto no chão. Dá pra jantar uma família lá, aí, queridos pais. Mas dá, gente do céu. Tá piscando o meu banheiro. É a minha coisa mais linda do mundo. Cheiroso que dá de gosto. Dura até amanhã só, né? Mas vai fazer o quê? Agora só dou uma limpada, bem limpada mesmo na pele. Já tomei banho, mas agora eu passo um soro fisiológico. Que é pra dar uma arrematada. Tô escadeirado, mas tô feliz. Mas é gostoso que a gente termine de limpar a casa da gente, né? Fica fresquinho. Nossa, minha casa tá uma belezinha agora. Tá meio bagunçada, né? Não posso nem estar mostrando pra vocês, porque tá um redevú. Mas tá limpo. Atrás dos móveis, atrás do guarda-roupa, atrás do fogão, essas coisas não contam. Mas o meio tá limpo. Passar um creminho no cabelo pra dar um aspecto molhado, né? Cabelo que é enrolado igual o meu, já viu. Se não passar um creme, daqui a pouco ele cresce pra cima que nem um conetone. Ó, só passar o pentinho. Agora eu adorei esse pentinho que vocês mandaram pra mim, gente do céu. Penteia certinho o meu cabelo. Ó, só joga pra frente assim, ó. Depois puxa aqui o topetinho, só fazer um charme. Sim, ninguém diz. Ai, gente, terminei tudo que eu tinha que fazer hoje, eu acho. Ai, agora eu vim aqui, gente. Sentar na frente de casa. Pensar um pouquinho no tempo antes que anoiteça. Dar uma olhada na piada do passarinho aqui na frente. Mas eu tô cansado, moído. Na verdade, eu queria estar na frente do bar, né? Mas o único lugar que eu posso estar agora é na frente de casa. Vai fazer o quê? Ai, não é fácil, na verdade. Agora eu vou esquentar a minha janta. Sorte que eu trouxe o potinho da casa da mãe. Mas eu colocou soja, colocou couve, colocou farinha, colocou... Eu acho que é calabresa pro meio. Vou esquentar e vou dar uma fritada de um ovo também. Porque um ovo, né, é vida. E é vida mesmo, né? Porque é do ovo que sai a vida. Mas na minha vida é vida também. Porque o ovo é a mistura oficial da minha casa. Olha, gente, que belezinha que ficou o meu prato. Joguei mais um pouco de farinha apimentada aqui por cima, que é pra dar um tempero. E agora eu vou jantar. Sentei aqui no colchão. E assisto alguma coisinha agora. E dou uma descansada. E logo depois eu vou dormir, gente. Isso no dia de semana. Como hoje é sábado, eu fico assistindo alguma coisinha, alguma coisinha a mais. Só pra dormir um pouco mais tarde. Mas o meu dia é esse. É assim que eu faço. A diferença é que na semana, ao invés de eu limpar a casa... Eu fico fazendo vídeo, gravando vídeo pra vocês. Fico muito do mesmo jeito, mas fico feliz porque eu tô aqui com vocês. E assim é o meu dia, gente. Cheio, mas é feliz porque eu tô aqui com vocês. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham matado a curiosidade de como que eu passo o dia. Muito obrigado, gente. Deus abençoe muito vocês que estão aqui comigo todos os dias. Deus abençoe todos vocês que estão compartilhando os vídeos. Que estão ajudando o canal a crescer. Logo nós vamos ser um milhão, se Deus quiser. E esse vídeo hoje que eu tô mandando pro YouTube... Tá acontecendo porque vocês ajudam eu. Que daí o YouTube percebeu. E aqui eu tô mandando um vídeo primeiro. Muito obrigado mesmo de coração. Deus abençoe cada um dos vocês, gente. Aqui embaixo tem playlist. Dê uma olhada, fubá do céu. Traga mais gente pro canal. Isso é muito importante. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Agora eu vou jantar. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Amanhã já tem outro boba.